Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Quando você me faz um cafuné assim, jeitoso, bem gostoso, dá vontade de dizer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Quando você me faz um cafuné assim, jeitoso, bem gostoso, dá vontade de dizer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Quando você me faz um cafuné assim, jeitoso, bem gostoso, dá vontade de dizer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Que teu carinho, meu amor, me dá sossego, teu chamego é uma delícia, que me dá muito prazer Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia Eu não consigo viver só, é bom ter a tua companhia Meu bem, meu anjo, meu xodó, meu cheiro bom de todo dia